Se o inimigo está pensando que vai me parar A batalha está travada, mas Jesus comigo está Se o gigante está pensando que vai me deter Maior é quem está comigo, de joelhos vou vencer Estou com o escudo, estou com a coraça Estou revestido, estou com a espada, estou preparado Estou vigiando, estou adorando, estou adorando Estou com a puta e vou girando E o meu alvo, estou mirando É na unção que o vaso vai transportando Vai com o gigante na sua frente Pega essa espada, corta essa serpente Vai cair muralha que estou te pedindo Toca a trombeta e canta esse hino Vai cair agora Deus é poderoso, já mudou tua sorte Quem está comigo é mais valente que esse inimigo Neste deserto tem vitória, tem Neste vale tem vitória, tem Porque o segredo é dar glória, é dar glória Porque o segredo é dar glória Nesta prova tem vitória, tem Neste vale tem vitória, tem Porque o segredo é dar glória, é dar glória Porque o segredo é dar glória Se o inimigo está pensando que vai me parar A batalha está travada, mas Jesus comigo está Se o gigante está pensando que vai me deter Maior é quem está comigo de joelhos E eu mesmo vou vencer Estou com o escudo Estou com a coragem, estou revestido Estou com a espada, estou preparado Para dar assaio, ai meu Deus Estou adorando, estou com a cura E vou girando, e o meu alto Estou mirando, é na unção E o vaso vai transbordando Neste vale tem vitória, tem Neste vale tem vitória, tem Porque o segredo é dar glória, é dar glória Porque o segredo é dar glória Nesta prova tem vitória, canta, tem Neste vale tem vitória, canta, tem Porque o segredo é dar glória, é dar glória Porque o segredo é dar glória Estou com o escudo, estou com a coragem Quem está com o escudo, quem está com a coragem Quem está revestido, joga a mão pra cima e dá o glória Deus aí Estou adorando, estou adorando Estou com a fura, e vou girando E o meu alto, pastor Vaguinho Estou mirando, é na unção Que o vaso vai transbordando É na unção Que o vaso vai transbordando Canta comigo É na unção Que o vaso vai transbordando Quantos podem adorar o rei?